E hoje o nosso vídeo vai ser no Parque Estadual de Vila Velha. O parque é um sítio geológico situado no município de Ponta Grossa, do qual é a principal atração turística. Está localizado a 20 quilômetros da cidade e a 100 quilômetros de Curitiba. Foi o primeiro parque estadual criado no Paraná e hoje é uma das mais importantes unidades de conservação ambiental do país. É tombado pelo patrimônio histórico e artístico do estado do Paraná. A composição natural única no país com seus monumentos de arenito atrai os apaixonados pela natureza. E para chegar ao parque, eu peguei um Uber no centro de Ponta Grossa e o aplicativo me cobrou R$ 40,00. Logo depois da entrada no parque, passando pelo portal, você vai encontrar o estacionamento. Depois é só caminhar mais um pouco até chegar ao centro de visitantes, onde fica a bilheteria. No centro de visitantes, pegamos um ônibus em direção aos arenitos, que são uma das principais atrações do estado do Paraná e símbolo aqui do Parque Vila Velha em Ponta Grossa. São formações rochosas esculpidas pela natureza em tom rosado, devido ao cimento ferruginoso, que é o óxido de ferro, presente na composição. Os arenitos começaram a se formar há 300 milhões de anos, após a compactação e endurecimento de frequentes camadas de areia. Várias rochas lembram objetos, pessoas ou animais. E uma das primeiras rochas da trilha é a rocha que lembra o formato de um leão. Que é aquela ali, ó. Uma outra formação rochosa que lembra o formato de um camelo. Que é aquela ali, ó. Uma rocha que lembra o formato de uma garrafa. Esta aqui, ó. O formato de um índio. A proa de um navio. É esta rocha aqui, ó. O caracol. Urso. Que é aquela rocha ali atrás. Uma bota. E aqui é a taça. A atração mais fotografada do parque. E passando a taça, vamos conhecer o circuito de 1.600 metros. E nesta trilha encontramos a formação rochosa que lembra um dinossauro. Outra formação chamada de gruta de pedra suspensa. E no final da trilha, você tem duas opções para voltar para o centro de visitantes. Voltar a pé, que são 900 metros. Ou pegar um ônibus. Eu vou caminhando. E lá na frente está o centro de visitantes. E no meio do caminho, encontramos uma rocha sedimentar que apresenta fósseis marinhos. E de volta ao centro de visitantes, agora eu vou pegar um outro ônibus que vai me levar para a Lagoa Dourada e Furnas. E a primeira parada é para a Lagoa Dourada. Ela tem esse nome porque reflete em sua superfície um tom de ouro, conforme a incidência dos raios solares. As águas são provenientes de fontes subterrâneas e abrigam várias espécies de peixes. A Lagoa é uma furna em processo terminal de erosão. Sua extensão é de 160 metros por 200. E a profundidade varia entre 40 centímetros a 5,40 metros. Esta parada possui banheiros e uma lanchonete. E depois de visitar a Lagoa Dourada, eu vou pegar um outro ônibus para Furnas. Aqui nas Furnas, há lanchonete e banheiros. E é nesta atração que estão a tirolesa e o arborismo. Atrás de mim está a tirolesa, que leva você de uma extremidade a outra de uma das furnas, numa extensão de 200 metros. E o arborismo se encontra ao lado da tirolesa. Com 120 metros de extensão, o circuito de arborismo conduz você por meio das copas de árvores, proporcionando um contato único com a natureza. Instalado num bosque com araucárias, com até 8 metros de altura, o circuito é composto por 10 atividades diferentes, entre escadas, pontes pênseis, cordas e outros obstáculos. São, em média, 30 minutos. Furnas são cavernas verticais ou poços de desabamento profundos. Estes do parque possuem mais de 100 metros de profundidade. As Furnas 1 e 2 estão inundadas até a metade. E já no começo da trilha, nós vamos encontrar o primeiro mirante, o mirante da Furnas 1. Agora, vamos conhecer a Furnas 2. E uma curiosidade, você encontra por aqui o Lambari da Furnas, que é uma espécie única de peixe no mundo. E agora, algumas regras para visitação. Está proibido levar animais domésticos, entrar com alimentos ou bebidas, exceto em caso de dietas restritivas, caminhar fora das trilhas, jogar lixo ou restos de comida no chão, alimentar-se ou consumir bebidas alcoólicas nas trilhas, pegar plantas, flores ou arenitos, apoiar-se, subir ou riscar as formações rochosas, ultrapassar as cercas, andar sem camisa, alimentar animais, caçar ou pescar e fumar. Passeio finalizado, agora vou voltar para a Ponta Grossa de Transporte Público. Os ônibus passam por aqui às 14h40 e às 17h50. O ponto fica bem na frente da portaria do parque. O ponto fica bem na frente da portaria do parque.